E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro e este é o Retrograms BR 3.0. Hoje trazendo um dos jogos mais desgraçados da história dos consoles, Battletoads Double Dragon. Esse jogo aqui tem a fama de ser Ultra Mega Power Blaster difícil. Ele é muito roubado, literalmente, é muito roubado, é muito difícil passar das fases, a gente apanha o tempo todo. Vou mostrar para vocês aqui o que eu consegui jogar. Com certeza eu vou perder continues. Primeiro eu vou jogar aqui com o Hash, o sapão do meio. Aqui é o jogo de pancadaria, não tem essa. Está em português, a bobo não gosta de intrusos, vou chutar vocês. Beleza. Aqui tem umas animaçãozinha bacana, só que tem que cuidar que as vezes a gente vai apanhando dos bonecos. Ah, boa. Ele sobe e desce, se eu não me engano a gente cai do mapa também. Olha, olha, para, para de me bater. Para de me bater, maldito. Olha aí, rapaz, eu estou te dizendo. Esse jogo aqui, olha lá. Toma. A gente apanha, a gente não sabe nem onde. Olha aí. Meu Deus do céu. Uma vantagem para ver uma vidinha aqui. Ah, meu Deus. Sabe? Volta, volta, volta. Ai, meu Deus. Ai, caramba, sai, sai, sai. Ai, caramba, sai daí. Sai daí, meu Deus. Os caras estão se batendo. Ah, rapaz, eu já perdi uma vidinha. Ah, rapaz, eu já perdi uma vidinha. Aí. Já vamos, as animações são bacanas. As animações são bacaninhas. Eita, pomba. Eita, apertando o estante. Sai daí, moleque. Ai, caramba. Vai, 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 vai. Ai, um já foi. Quer dizer, achei que tinha ido. Ah, rapaz, achei que ia morrer essa vidinha mais. Um problema é que a gente não consegue voltar, né? O jogo vai te empurrando para a frente. Ah, gente, não pode demorar. A gente não pode rotear, senão aqui, olha. Ah, caramba. Toma. Toma. Toma esses combos. Ah, rapaz, aqui. Mirei a cabeçada. Eita, pomba. Ah, já é. Vocês vão ver quando tiver meu controle. Vou parar de apertar start com os dedos toda hora. Vem, rapaz. Vem. Para de me bater. Para de me bater. Para de me... Meu Deus. Putz grilo. O cara me quebrou. O cara me tirou três pontos de vida. Vai tomar banho. Ae, vamos lá, todos. Ae, tá vindo um adversário de cada tipo. Cadê tu? Eita, pomba. Também eu tinha não bastantes ideia. Ah, agora vai. Já era. As animaçãozinhas, né? As porradas e tudo mais aqui é legal. Os combos. Ah, isso aqui, se eu não me engano, é um boss. Ah, errei. Ae, toma. Eu não lembro se tem... Se eu não me engano, ele aparece de novo, essa mãozinha. Ah, peguei uma vida. Vai, derrindo. Termina o serviço. Ae. Ah, rapaz. Tô com um pontinho, um quadradinho de vida aqui. Já vou pro saco rapidinho. Tá bem que eu peguei um coraçãozinho. Ó, nível um. Segunda parte. Eita, pomba. Essa aqui é rápida? Acerta, não. Acerta, burro. Ae, toma nos dedos. Foi, tomou nos dedos, rapaz. Literalmente. Ah, lá veio outra. Lá veio outra. Lá veio outra. Errei. 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 Errei de novo. Ah, toma nos dedinhos. Toma nos dedinhos de novo. Essas pelotas aqui, pelo menos elas não tiram nossa vida. Essa aqui vai abrir estranho aqui. Eita. Ó, esse cagou todo. Eita, pomba. Lá veio o... Lá veio o bombador. Putz, grila. Que surra. Toma. Eita, pomba. Espera aí, rapaz. Eita, pomba. Eita, pomba. Lascou-se tudo. Eita, carambolos. Olha ali, rapaz. Que legal chutei pro rodazão. Bem feito. Passei da primeira fase, quem diria. Agora que esse jogo aqui é... Ele é fatal. Eu me lembro que uma vez eu joguei no Super Nintendo. Nossa, eu passava muita raiva. A gente apanha demais. É muita ignorância da máquina. Agora vem o... Agora vem o... Você entrou na minha toca. Agora é o... O ratão do banhado. Bombadão nitrado ultra power blaster. Se eu não me engano, tem umas partes que tem... Que é tipo... Super Mario. Eita. Olha ali que legal. Mas eu vou... Tô gravando ali no chão. Ai, eu ia... Eu ia dar um bico nele. Agora tapando os dois lados. Putz grilo. Eita. Nossa senhora. Já morreu. Morreram? Nossa, cara. Quanta vida que tem esses bonecos. Sério que eles não vão morrer? Agora deu. O outro acho que voou pro infinito e além. Aí quando vai o... Dar o chifrão aquele. Porque deve ter ido pro saco. Enquanto fica só na cabeçada, tá bom. Cada golpe é mil. Nossa, o bicho não morre. E a cachorrada latinha. Vocês conseguem ouvir a cachorrada? Eu não precisava desse coisinho. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tem que cuidar pra não cair indo pra cima. Boa, cerca mil pontas. Vamos pegando as coisinhas. De graça a gente vai pegando. É, pare de me matar. Pare de me bater. Pare. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Bem feito, viu? Vai me atacar. Que legal. Toma. Que massa. Toma, toma, toma. O cara ali levantou. Já era. Que massa. Tem umas porrada que é muito engraçado. Toma. Tchau, pontinho. Piu. Eita, porra. Ah, vou dar de cabeçada neles que eu acho que pra mim agora é mais prático. Se eu, se eu atirar pra frente é sinal que... Eita. Ah, hehehe. Não, não, não. Não, não, não. X-girl. Esse foi o disco voador. Ah. Pontinho eu peguei. Eita bola. Que isso? É granada? Ah, se eu não me engano dá tempo de eu atirar de volta. Eita palma. Só tem que acertar, né? Ah, não. Aí. Hehehe. Sabia que tinha esse esquema. Ah, já era. Eu me lembrava que tinha esse esquema aqui. Só não sabia que era tão cedo. Será que eu entro aqui? Não. Aí agora? Ah, dá pra entrar assim. Passe de elevador. Ah, não, não. Só... Só desci o elevador. Ah, não. A vida ficou ali pro lado. Eu vou perder a vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Não. Eu perdi a vida de burro. Ah, caramba. Pensa no cara zanado. É, eu consegui... Cuspir a vida onde eu não alcanço. Bora ali, rapaz. Que sacanagem. Tá, vamos de novo. Lá vem os loquinhos dos elevators. Ah, não, 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 não. Levata, levata. Meu Deus do céu. Que surra. Para de me bater, rapaz. Bacar me bater. Até que horas vai ficar... Bom, vou que os outros estou esperando eu terminar o combo. Ó. Eu vou socando ele no chão. Pelo menos o outro foi gentil, né? Foi cortês. Estou esperando eu terminar o combo pra depois me atacar. Ah, agora é só um carvalho no chão. Tchau pra ti. Lembrando aí, pessoal, quem puder deixar o joinha eu agradeço. A gente está apanhando aqui de graça. No battle todo. Vocês estão ouvindo cachorro, gente falando e tudo mais. Eu estou no... No ginásio da escola aqui. Aproveitando um minutinho de solidão pra fazer a gravação. Então, quem puder daquela força eu agradeço. Aí, vamos... Vamos quebrar... Quebrar esses caniços aqui. Eita pomba. Ah, meu Deus do céu. Comecei a apanhar, mas... Começa a apanhar e já não paro mais. Apanho de todos os lados. Aí, bora, bora, bora. Faz o combo. Sapo burro. Eita pomba, agora lascou-se. Game over. Continuar. Eles vão dar um start. Dá pra trocar de personagem. Ah, vou ter que ir de sapo. Eita pomba. Nem comecei, já comecei apanhando. Ah, rapaz. Vou te cravar no chão que é mais fácil. Deu. Agora vamos ser mais esperto que o bagulete. Ah, viu? Se eu não tivesse perdido aquela vidinha, não tinha dado game over. Mas estamos grandes. Bora. Deixar vim os caras. Senão não vai vim por aqui. Pelo menos um pra ficar apanhando, viu? Aí, cravei o segundo no chão. Agora ficou mais tranquilo, mais suave. Deixa vim. Deixa vim agora as pernidas. Ai, 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 ai. Cara, eu tô apanhando todos os bichinhos de perna. Agora eu tô apanhando todo mundo. Eu tô tentando bater os caras, tá fugindo. É que nem o Chaves. Ele joga sujo quando a gente vai brigar. Ele foge quando a gente vai bater nele. Daí, cunhão, ele joga sujo. Ele foge quando a gente vai bater nele. Ai. Sai daí, saco. Os caras se matando, eles querem me matar no mesmo tempo. Vamos gravar no chão vocês dois. Primeiro foi. Aí. Vamos de cabeçada. Tostiçada. Já era. Próximo. Ó, tá abrindo. Tá abrindo caminho. Esse aqui. O que que tem pra pegar aqui? Pontinhos de vidro, tá. Eu podia ter economizado, mas eu tenho medo que vá fora. Meu Deus. Para de me bater, bicho desgraçado. Sai pra lá. Toma, é porrada. Já era. Vem pernida. Aí. Já era mais um também. Vou trocar o... O sarrafo. Droga. Achei que ia pegar um novo e estraguei velho. Bora, bora, bora. O que que eu tenho aqui? Isso parece uma... Uma granadinha? Ah, lá vem o cara... Falando em granada. Lá vem o cara da dinamite. Primeira granadinha já foi. Eita, pô. Misturei. Vai forte, homem. Parece o... Vem, atira fraco. Aí, agora já. Ah, não errei. Vem, 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 vem. Tranquilo. Pega o bagulho. Eita, pô. Agora lascou-se. Agora estou do lado errado. Aí, agora já estourou tudo. Foi esse. Terceiro... O remendo das granadinhas ali já foi pro saco. Eu tenho que entrar na... Na casinha dele de novo. Beleza. Mais um subnível. Assim a gente chega até o... Ah, essa aqui é a fasezinha do... Tem os carrinhos. Que é, esse aqui é muito ruim. Esse aqui é fácil, fácil de morrer. Tá, primeiro a gente vai pegando coisa boa, né? Coisa boa é... Jequiti, Tecpix. Aqui é das antigas. Olha o pessoal batendo papo na casa dos vizinhos. E a gente consegue ouvir tudo aqui. Beleza. Peguei bolotinhas suficientes pra ganhar mais uma vida. Agora tenho que desviar do trem. Uhul. Ah, moleque. Dá pra passar por cima. Ah, sim. Eu sou obrigado a passar por cima. Boa. Eita, pô. Agora lascou-se. O farm bateu, homem. Sabe? É. Eita, pomba. Já foi pro saco. Nossa Senhora. Tá certo, chute. Aí. Foi, mais um. Eu acertando o primeiro e não errando os dedos nos botões, tá bom. Foi, sim. Bom que são todos iguais, né? Mais um. É, é. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O meu e adoro é o pedaço João Ito. Tipo essaestenção pode vir Phil Buschke, 3 e 6 e 7. Ah, perdi, já não pego mais a vida É, droga Acabou, acabou, não acabou, 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 não acabou Ah, não, até agora tem que virar pra não morrer de novo Nossa senhora, viu pessoal, isso aí que acontece que vocês não usam capacete Não tô andando de moto Uhul, bora, mais uma Uhul, bora mais uma Uhul, bora mais uma Tá, já foi Ai meu Deus, quase cumprido, quero enfrentar o boss de uma vez Vou até que a comunidade saquei toda, não tô mais... Ah, agora sim, só pela cara já chegou Eita pomba Chegou o ratão no banhado Ah, caramba Toma Bom que bater todos, não tem muito mistério É porrada, porrada, porrada É porrada, porrada Eita pombas Acabou minhas vidas, não é, acabou minhas vidas e acabou minhas chances Esse aqui, pessoal, foi o Battletoads da Bedrogo Trouxe pra vocês Eu, literalmente, tinha uma lembrança muito mais hard dele Ele é dificilzinho, ainda mais jogando no smartphone No controle ainda, de repente, ficaria muito melhor Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado por acompanhar até aqui A minha vergonha é da profissão Não se esquece de se inscrever no canal aqui Se inscreva no canal Braseiro Muito obrigado E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri E até a próxima 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 E aí 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 E aí